Atenção você que usa cartão de crédito. O Banco Central define regras para a prestação desse serviço. A fatura mensal do cartão deve conter, no mínimo, as seguintes informações. Limite de crédito total e limites individuais para outras operações. Gastos realizados com o cartão por evento, inclusive quando parcelados. Valores de encargos cobrados informados separadamente para cada tipo de operação e o custo efetivo total. A regulamentação das tarifas bancárias é resultado da atuação da Câmara do Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal. Na página facebook.com.br MP Federal tem vários posts sobre educação financeira. Confira!